Lentinhas e lentinhos, tudo bem? Espero que sim. Gente, vamos pra mais um vídeo no canal. Hoje é terça-feira, tô meio que perdida, gente, no dia da semana, tá? Mas hoje é terça-feira, hoje é 10... É, hoje é 10. Hoje é 10 de abril e vou gravar mais um vídeo então aí, tá bom? Hoje eu quero tirar minhas cortinas, lavar, né, gente, lavar. Vou lavar essas cortinas, quero ver se eu limpo as janelas, tenho que lavar lá fora, lavar lá na frente, molhar as plantas, eu não vou muito mexer com a limpeza da casa, não, quero fazer algumas coisas picadas que a gente tá precisando de pegar aqui em casa pra fazer, né? E como vocês sabem, meu canal é de rotina, é de dona de casa, né? É o que eu sei fazer, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer. Então, é sobre isso, gente, é sobre isso. É o que eu amo, me dá prazer de cuidar da minha casa, sabe? É isso, gente, me dá prazer. Então, gente, então eu quero dar uma ajeitada, quero mostrar pra vocês que tem uma novidade na casa nova, né, que eu ganhei. E que eu ganhei não, né, gente, que a casa ganhou. Então, eu quero mostrar pra vocês depois, mas primeiro, vamos começar logo esse dia aqui, porque eu quero gravar e já pra editar, pra colocar aí pra vocês no dia 11, se Deus quiser, tá bom? Então, vamos lá, tem muita coisa aqui nessa casa pra fazer, muita, 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 muita. Vou tirar as cortinas pra colocar pra bater. Ah, e lembrando, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, já tem roupa ali, ó, pra roupa não, gente. Aquele ali é um, as mantas, né, de dormir, quero colocar também pra bater. Já estiquei as camas, lá, ó, já tá todas esticadas as camas, graças a Deus. Só quero realmente tirar essas cortinas pra lavar. Tem ali na sala, eu coloquei aquele pano ali, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês, a sala tá bagunça. Coloquei esses panos aqui, porque, como vocês sabem, quem me segue no canal, eu mandei lavar o meu sofá e tô evitando, sabe, deixar sujar meu sofá. Então, eu tô colocando esses lençol, assim, quando fica muito suado, a gente vai suando. Pra evitar, né, gente? Eu sei que um dia eu vou tirar. Mas é só enquanto a gente tá de começo, pra ver se aguenta mais um pouco aí. Tem roupas pra guardar nas gavetas e tem muita, né? Quero lavar lá na frente. E é isso, gente, chega de conversa e ajeitar aqui logo essa casa. Mas tô tudo ajeitadinho, quero tirar a poeira hoje dos móveis, quero tirar. Ah, gente, pra quem me perguntou quem é esse aqui na foto, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, esse aqui na foto, gente, olha, é o meu avô, meu avô-pai, é o que me criou, viu, gente? É o que faleceu. Foi ele que me criou, gente. Tá? Aí, até hoje, eu não quis tirar, porque uma lindinha aí me perguntou quem era. Esse é meu avô, gente, ele que me criou. Foi um grande homem, nossa Deus, foi uma benção na minha vida. Ele é pai do meu pai, foi ele e a minha avó que me criaram. Aí, vocês perguntam assim, cadê a foto da sua avó? Gente, a minha avó... Gente, a minha avó não gostava de tirar foto. Pena, né? Não gostava. Mas tem foto ali em casa dela, mas ela não era fã de foto. Gente, pra quem me cobrou me colocar aquele quadro aqui, né? Cobrou, não. Me deu a sugestão, né, de colocar. Eu quero colocar, gente, é porque... É porque é o... Não sei se é o sentido de dizer se é o tempo, se é a correria do dia a dia. Eu não sei explicar, mas eu quero colocar aquele quadro aqui, né? Gente, olha quem tá ali. Olha ali quem tá ali, gente. Olha ali, minha bênção. Uã, pra que você tá sonando? Pra quê? É? Não sei o que você tá fazendo aí. Eu abri pra você lá pra que tal. Então, gente... Tem um ferrinho aqui, porque graças a Deus mandei meu ferro consertar. Aquilo ali é umas revistinhas pra guardar, que meu filho já acabou de ler elas todas. Vou tentar trocar, não sei se troca, né? E aqui tá a impressora, que eu vou ter que dar um jeito. Depois vocês vão entender. Precisando já de molhar minhas plantas. Tá vendo? Minhas plantinhas estão bonitinhas, estão secas, estão precisando de água. Como vocês sabem, eu não molho elas sempre, né? Minhas suculentas, gente. Eu sou apaixonada com elas. Ah, gente, eu quero pintar isso aqui, ó. Tem até a tinta pra mim pintar. Né? Então tá. E vou tendo... Vou... Não sei se eu varro. Acho que vou dar uma lavada aqui, porque já... Já tem dias que eu não lavo aqui. Não é sempre que eu tô lavando isso aqui, não, gente. Vamos usar água, né, gente? Tá por aqui, já fazer o almoço. Tem arroz pronto, tem feijão pronto. Vou fazer aqui, ó. Um bife de... É... Bife de frango. Com aquela misturinha, sabe? Aquela misturinha de azeite com... Aquele tabletzinho de quinoa, mágica, sei lá, que é um... Vou fazer aí, gente. Tô com vontade de comer já tem dias. Aí eu vou... Não sei se vocês já viram. Você tempera com... Só o quinoa. Faz o jeito que você quer, né? Eu gosto de colocar mais umas misturinhas, alguns temperos. Um tablete de quinoa. Mais azeite. Tá vendo? Coloca azeite. Um pouco de azeite. Vou dar uma colher aqui. Vou pegar essa aqui. Essa também. Aí eu gosto de colocar aqui, ó. O tempero. Vou colocar esse aqui. Eu coloco pra carne. Vou colocar um pouquinho de menta do reino. Só um pouquinho. Vou usar aqui o chuchu, que eu amo. Vocês já sabem. Sou apaixonada com este temperinho. Né? Essa belezura. Gente, eu acho o cheiro do chuchu tão gostoso. O cheiro. Hum... Perfum gostoso. Perfum não, né? Cheiro bom, né? O aroma bom. Aí, eu vou amassar bem amassadinho aqui. Poder colocar no peito de frango. Aqui eu vou. Eu coloco salão. Porque, né? O quino já é bem salgadinho. Mas eu amo, tá? Passo nele todinho aqui, ó. Prendi isso na caixinha da do... Não sei qual foi a marca, gente. Mas eu prendi na caixinha desses quadradinhos aqui. Desses cubinhos, né? Não sei qual marca. Não posso nem falar. Porque... E eu gostei. Pra que a parede não passar esses... Deixa eu dar uma douradinha aí. Uma lindinha aí que me perguntou. Por que que eu não faço tempero? Ai, gente. Já fiz muito tempero. Mas cheguei a uma conclusão que eu gosto de alho socado na hora. Sabe? Então, eu descasco aqui e... Passo aqui nesse coleguinha meu aqui, ó. Sabe? Os bichos. Gente, pega com a mão mesmo. Porque minha mão está limpinha. Pronto. Cheiro bom. Vou deixar aqui, ó. Enquanto isso, nos bastidores da vida... A gente faz o suco. A gente faz o suco. Gente, agora aqui eu vou virar. Vou fazer o suco. O suco tá lente, sabe? Tá uma tartaruga. deixando aqui é bom que vai cozinhando por dentro também né já virei aí ficou assim meninas isso aqui fica muito bom né eu amo peito frango assim ó é muito bom né gente então minha comida ficou pronta comer tomate que eu amo o franguinho aqui o arroz e feijão assim tá bom daqui a pouco eu volto bem gente voltei ai peraí quase que eu caí ali bom já almocei é voltei já eu vou colocar algumas tirar a roupa daqui de dentro né que foi dadá que falta tá o sensei o sensei é carinho gente então tirei a roupa daqui de dentro ai peraí tirar a roupa daqui de dentro e vou gente ainda não preguei aqui colocar aquele negócio que tem que colocar ainda me deram várias dicas aí eu vou dar uma olhada que eu vou fazer agora eu vou tirar essas esses panos daqui os panos de prato roupa toalha de mesa que tá aqui dentro colocar no farol pra vir colocar é as mantas para bater tá bom peraí eu vou testar né pela primeira vez o ariel né que eu não usei até hoje e pra quando eu chego colocar tanto que eu vou testar né enquanto aqui bate eu vou tirar as cortina dará eu vou tirar as cortina também para bater mas primeiro eu tô preocupado com as mantas né gente que ela tem que secar então vou bater as mantas aqui e vamos tirar lá a cortina tá bom vamos lá e essas roupas daqui estão só para usar e guardar tem roupa viu gente tem aqui para guardar tem massa e aí e aí e aí e aí e aí eu sei vocês aí mas eu posso fazer assim ó lavei a cortina coloco ela úmida então deixa eu mostrar pra vocês qual era a a novidade a novidade gente é esse vocês lembram né que aqui ó era uma outra versão que tinha aqui né uma make amarelada aí eu ganhei essa a gente reparou que ali tá o tênis no cantinho do infitipa escola eu coloco assim cantinho aí eu ganhei essa mesa gente essa mesa é fofinha demais eu ganhei de uma amiga que ela ia vender acabou que ela resolveu e deu pra gente doou pra gente né eu perguntei ela eu e meu esposo perguntei pra ela quanto que seria não vou doar então ela pra vocês acabou que a gente criei essa mesinha gente só não tem gente tem negócio de colocar aqui embaixo assim ó pra colocar o como que fala o teclado né ela só não tem aquele negócio de colocar aqui embaixo colocar o teclado teclado então tem que colocar tudo aqui em cima mas meu esposo falou que existe um negócio assim um trem reto pra colocar esse ai gente como é que chama isso aqui tem essa caixa aqui gente eu esqueci o nome me fugiu da cabeça as coisas fogem assim da minha cabeça muito rápido e vem essa 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 parte aqui gente ó essa parte aqui ó tá vendo ela é separada ó tem rodinha ó ela vai pra tudo lugar sabe aí a barreira aqui na hora de trazer tá mas gente eu apaixonei com ela ela é muito pesada aí eu pode né colocar ali do lado ou pode colocar aqui debaixo eu achei melhor ficar aqui debaixo mesmo sabe gostei muito dela uma mesinha de escritório né gostei muito dela então eu não sei como é que chama esse material não sei se é lá que eu não sei se é indef eu não sei gente as gavetas vou mostrar pra vocês quer ver a gaveta bem funda olha que gaveta bem funda olha já coloquei algumas coisinha aqui tá aqui assim tá vendo tô precisando de limpar eu vou limpar ela organizar bem organizadinho coloquei algumas coisas aqui pra dentro se eu deixar aqueles gaveteiros aqui do lado vou colocar aqui mas eu achei melhor colocar aqui do lado né aí eu coloco essa cadeira aqui gente ó como vocês sabem eu não tenho cadeira de escritório aí eu uso aquela cadeira ali mesmo uma mãe ficou bem melhor eu amei né que Jesus abençoa ela né e multiplica a benção na vida dela né que ela plantou na minha vida então que Jesus venha abençoar a vida dela né eu amei gente ficou bem mais fácil aqui pra mim trabalhar porque aquela mesa ela tava dançando bom gente já tá quase cheio então vou colocar aqui aqui tem a medida né acho que vou colocar só até aqui ó no meio aqui ó E aí Se inscreva no canal 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 Hoje está assim, gente Hoje está assim Já tem café pronto Já compraram pão Vou tomar café com pão E daqui a pouco eu volto Para empagar a janela lá As cortinas estão ali no chão Porque eu estou pensando Se eu lavo hoje, se eu não lavo, vamos ver É muito bom É muito bom Essa misturinha É muito bom Claro, gente, tem vidro que não dá certo Mas tem vidro, vocês tem que testar o seu vidro Para ver, fazer essa experiência Para ver se dá Mas comigo tudo ficou bom Só não ficou bom Para a minha mesa Dali de vidro Que eu não gostei Eu vou rifo direto no vídeo Eu tenho que parar rapidinho, viu gente Tá tudo explicado no vídeo lá Tá tudo explicado no vídeo lá Que eu ensinei É fazer essa misturinha Que eu ensinei não, né gente Essa misturinha Não é invenção minha Essa misturinha já é ó Antigaça Então eu peguei ela E gostei Eu uso sempre ela Gente, eu não Eu tenho aqui em casa Aquele limpa vidro Mas eu não uso Muito difícil Inclusive eu tenho que usar Porque só está o restinho assim Eu tenho que usar Bom, deixa eu Acabar aqui Porque Que isso aí Já vai? Bom, deixa eu ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.